Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Fim Galvão, hoje toda a família franciscana, nós fez também, estamos em festa, celebramos hoje dia 17 de setembro, hoje é terça-feira, celebramos a festa da impressão das chagas do nosso pai seráfico São Francisco de Assis, é o dia que São Francisco recebeu as chagas enquanto ele fazia a quaresma de São Miguel, lá no Monte Alverne, lá na montanhazinha, lá em Assis, Itália. Bom, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, com ele e os seus discípulos e uma grande multidão, quando chegou à porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único, e sua mãe a viúva. Grande multidão da cidade a acompanhavam. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ele e disse, Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ressuscita o filho único de uma viúva, lá em Sinaim, dizendo, Eu te ordeno, levante-te. E se eu te ordeno, levanta-te, é um homem novo. E assim foi São Francisco de Assis depois das chagas. São Francisco de Assis foi o primeiro, na tradição, a fazer a clareza de São Miguel. Por isso que até hoje nós fazemos a clareza de São Miguel. Aqui no santuário tem todos os dias, até o dia 29, realizado com tanto amor e dedicação pelo nosso querido Frei Jonas, fazendo a clareza aqui em São Miguel, às 14 horas. Então São Francisco subiu no Monte Alverne, lá na Itália, Assis, para ficar em retiro, fazendo a clareza de São Miguel, em jejum, penitência e oração. E foi ali que São Francisco, dizendo, Parla-me, que é italiano, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Porque São Francisco estava com uma angústia. São Francisco não sabia se aquilo que ele tinha iniciado e que muitos seguidores franciscanos tinham seguido, estavam no caminho certo de Deus. E não sabia se ele era chamado para ser santo também, se ele estava fazendo a coisa certa. Por isso que ele vai e faz a clareza de São Miguel, a ser tia. Então ele pedia, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Aí, nessa oração em prece, aí São Francisco pede a outra oração e diz, Senhor Jesus, eu queria sentir no meu corpo as dores físicas que o Senhor sentiu na paixão, na cruz, por causa de mim, por causa dos nossos pecados. Eu quero, ao mesmo tempo, sentir o amor que o Senhor sentiu ali na cruz, que virou paixão. Essa dor física e amor, aí, finalmente, quando ele reza assim, aparece o serafim com seis asas e impressa as chagas de nosso Senhor no corpinho de São Francisco, corpinho pobre e humilde ali. Então, São Francisco recebeu as chagas nas mãozinhas, nos pezinhos e no lado também. Bom, então, o que significa com a mensagem de hoje? São Francisco é tão apaixonado por Jesus que levou as marcas desse amor. Quem ama, consegue as marcas, né? Então, é como se Deus desse um carimbo de autenticação. Quando a gente vai no cartório autenticar o documento, daqui é uma cópia, então cópia autenticada. Então, a chagas significa que São Francisco foi uma cópia autenticada de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Fê Galvão em São Francisco das Chagas. Abençoe-os. Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, eu vos acompanho. Graças a Deus. Bom dia, coquem galvão.